E vamos então fazer a cabeça da nossa princesinha. Bom, como vocês pediram o bebê frutinha vestido de princesinha, falei no início do vídeo, algumas alterações foram necessárias. Na cabeça não é necessário fazer nenhuma alteração, tá? Então, se você já tem o padrão anotado aí dos bebês frutinha, é esse mesmo. Se não tem, fica aqui comigo que você vai ver na íntegra, tá? Sem precisar correr lá no vídeo dos bebês frutinhas. A gente vai fazer um anel mágico com seis pontos. Na próxima carreira, a gente vai fazer seis aumentos. Então, eu já vou deixar pra você aí na tela a sequência das carreiras com aumentos que a gente vai fazer, seguindo até a carreira de seis pontos e um aumento. Terminada essa carreira de seis pontos e um aumento, eu volto pra gente dar continuidade. A partir daqui, a gente vai fazer cinco carreiras com 48 pontos. A próxima carreira é a carreira onde a gente já vai deixar os espaços para colocar os olhos. Assim vai ficar bem mais fácil. Então, aqui a gente vai fazer vinte pontos. Uma correntinha, pula um ponto de base e no próximo começa a fazer sete pontos. Novamente, uma correntinha, pula um de espaço e aí a gente vai até o final da carreira com dezenove pontos. Então, aqui a gente já tem o espaço para os dois olhinhos aqui, onde a gente fez a correntinha e pulou um ponto de base, tá? Na próxima carreira, a gente vai fazer quinze pontos. Um ponto e um aumento três vezes. Note que o último aumento se dá bem no espaço da correntinha. Então, a gente segue aqui com seis pontos. E repetimos, então, um ponto e um aumento três vezes. E terminamos a carreira com quinze pontos. Se você quiser fazer uma marcação nessa carreira aqui, ó, entre os olhos, é aqui que a gente vai bordar o narizinho, tá bom? Bom, então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A partir desta carreira, a gente vai fazer cinco carreiras sem alteração. Nós vamos iniciar as carreiras de diminuições, mas antes a gente vai, então, colocar os olhos. A minha sugestão pra você aí são olhos de tamanho número 13. Então, se você mudar para fio amigurumi, tem gente que gosta de fazer com fio barroco, ou, então, muito pelo contrário, usar um fio de tex menor, presta atenção pra saber se ele vai ficar bom, tá? Talvez você precise trocar por um... Por olhos maiores, tá? Aí você vai dizer, que olho? Depende, por isso que é bom ter vários tamanhos aí pra você testar. Vou trocar isso aqui, que esse aqui parece que tá um pouco arranhado. Por isso que é bom, quando você for adquirir olhos... Ah, eu vou pegar o número 13. Pega o 11, pega o 15 também, pra que você tenha uma variedade e você possa testar. Por que isso? Porque, é... Por exemplo, você vai usar pra fio amigurumi, mas o seu ponto não é muito apertado. Então, talvez você precise trocar pelo 15 mesmo, tá bom? Agora, se o seu ponto for apertadinho, o 13 vai ficar legal. E aí, só experimentando mesmo, tá bom? Olha só. Eu usei o aplicador de travas, que você ganha, ganha totalmente grátis, lá na Leilarte. É só você fazer uma compra e incluir qualquer item que use travas. Se você já ganhou o seu e perdeu, tem lá a venda baratinho, porque é um envio só por CPF, tá bom? Então, vamos lá agora aqui, as carreiras de diminuições. Então, vale lembrar que toda vez que a gente começa as carreiras de diminuições, já tá na hora de você começar a colocar os enchimentos. E aí, você coloca no momento que você achar que tá mais confortável pra você, tá bom? Essa carreira aqui, a gente vai fazer 15 pontos, um ponto e uma diminuição três vezes. Seis pontos, um ponto e uma diminuição três vezes. Um ponto e uma diminuição três vezes. Quinze pontos. Bom, agora eu vou deixar pra você aí na tela, as nossas sequências de carreiras de diminuições. Começando, então, agora, com uma carreira com seis pontos e uma diminuição a volta toda. Você vai seguindo até o término total, como eu falei anteriormente, colocando o enchimento também, tá bom? Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com você. Bom, terminei aqui de fazer as seis diminuições. Agora, eu preciso cortar o fio, né? Vou deixar um fio mais longo. Não é pra costura, é pra modelar o rostinho, tá? Então, aqui, ó, vou puxar o fio, já aproveita pra tirar o marcador. E aqui, sim, eu faço o fechamento final. Bom, a gente fecha aqui e, normalmente, a gente coloca a agulha lá pra dentro pra sumir com o fio, né? Aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou trocar essa agulha por uma maior. Essa aqui tem dez centímetros, essa daqui. Aquelas agulhas de boneca. Lá na Eleirarte vende um kit bem legal. Olha, essa daqui é maior, tá vendo, ó? E tem uma que é maior ainda. Esses kits são muito bons porque aí a gente usa em diversas situações diferentes. Aquela menor que eu usei, não, tá? Essa daqui, você adquire separado. Não vem junto desse conjunto, não, tá? Ó, aí eu vou entrar com a agulha aqui, como se eu fosse sumir com o fio, né? Só que aí, eu saio aqui, ó, na base do olho. Já tá saindo aqui. Deixa eu puxar mais um pouco. Tá, ó. Saí na base do olhinho. E aí, eu venho aqui nesse outro canto e venho para baixo. Tá? Ó, e aí, eu puxo. Puxa e segura aqui, tá? Dá um nozinho aqui, em qualquer lugar. Tá bom? Entra com a agulha novamente aqui. Vai sair no cantinho do olho, igualzinho que você fez aqui do lado de cá. Puxa e vem aqui. No outro canto, tá? Entra novamente. Puxa, deixando os dois iguais, tá? Além de aprofundar os olhos aqui, É, vai dar um destaque maior para as bochechas. Deixa eu puxar aqui. Ó, tá vendo? Tem que observar se os dois têm a mesma profundidade. E outra coisa importante que eu quero pra falar pra você é... Quando a gente põe a agulha aqui, entra com ela, você tem mesmo que sair aqui embaixo, tá? Nada de chegar aqui e passar para o outro olho. Por quê? Feito isso, na hora que você puxa, ele vai deixar isso aqui, ó, um calombo, assim, muito grande. É... Eu não gosto disso, tá? Então, se você gosta do efeito dos bebezinhos, é assim que deve ser feito. Então, aqui, olha, feito isso, a gente volta com a agulha aqui, em qualquer ponto, tá bom? E a gente vai naquela carreira lá, que eu falei pra você, que a gente vai fazer o narizinho. É a carreira aonde fica a linha dos olhos, olha só. Tá vendo? Vem aqui, tudo com o mesmo fio, por isso que é bom já deixar em grandinho, ó. Conta comigo. Um, dois, três. Entra no terceiro. Vai passar algumas vezes aqui, acho que três vezes tá bom. É... Falei que eu não ia falar muito dos bebês frutinha, mas nos bebês frutinhas, a gente faz muito assim, ó. Faz três vezes. ou mais. Aí, fica gosto, né? E deixa ele assim. Aí, esse aqui, pra fazer diferente, a gente vai passar ele por aqui, tá? Ó. Pode passar com o bumbum da agulha, ou então, com a parte da ponta mesmo. É que a parte da ponta pode, costuma, sempre pega em alguma coisinha, aí, eu acostumei a fazer assim, ó. Vai fazendo isso, e vai puxando pra cá, tá? Pra ele ficar bem bujudinho, assim, ó. E quando chegar na hora de você fazer o último, olha, aqui só cabe mais uma vez. Tá vendo? Então, você entra com a ponta da agulha, deixa eu tirar esse monte de fio aqui do lado. Você não vai conseguir ver, ó. Entra com a ponta da agulha, aonde você fez esses fios que vão pra lá e pra cá, e já vai com ele direto lá pra baixo, tá? E aqui, a gente termina o uso do fio desta cor. Lembrando que você for fazer isso aqui, não puxa muito não, tá? Porque senão, ele acaba com todo esse seu trabalho aí, tá? A gente vai dar um nozinho aqui, só pra garantir. E a gente vai cortar. Não precisa sumir com o fio, tá? Mas eu vou sumir, porque, como eu estou fazendo pra mostrar pra você, o que que acontece? Fica muito fio aqui, e aí, acaba atrapalhando a visualização pra você. Ó, a gente vai aproveitar que a gente tá mexendo com fios, agulhas e tudo mais. Você vai pegar um fio preto, esse daqui é fio Cleia, ou então, você pode pegar um fio preto da Anchor, ou marrom, que a gente vai fazer os cílios já, e a sobrancelha. Então, veja bem. Vamos ainda colocar uma peruquinha aqui, então, a gente não vai precisar se preocupar com um acabamento invisível, tá? Mas, é... Se você não tem muita prática com acabamento invisível, você tem duas opções aqui. São duas oportunidades. Ou você faz ele invisível pra treinar, ou então, se você tiver paciência, deixa visível, que é pra... pra... facilitar aí pra você, tá? Ó, vem no cantinho do olho, entra num canto lá qualquer, né? E aí, se você não vai fazer ele invisível, já puxa ele mais pra cá, tá? Coloca mais pra cá, porque aqui é onde que vai ficar a peruquinha. Deixa uma sobra de fio aí, pra poder fazer o acabamento. E aqui você... Entra com ele mais pra cá, ó, com o fio mais pra cá. Opa! Saí com ele muito em cima. Da linha, ó. Tá com ele mais pra cá, ó. Sai com ele... Sai com ele aqui, entra aqui, entra num pontinho acima, e aqui, a gente entra aqui desse lado. Vamos sair com ele... Na carreira acima. Eu vou chegar bem pertinho pra você ver. Ó só. Tá vendo? Olha, eu fiz aqui, puxei pra cá, duas, três pontinhos pra cá. Entrei na carreira superior, e entrei aqui do lado. Estou entrando na carreira superior, vou contar um, dois, três. E aí, eu entro nesse pontinho aqui acima, pra fazer a sobrancelha. E agora, já puxo pro lado de cá, pra poder fazer a sobrancelha também, tá? Provavelmente esse fio não dê pra voltar pra lá depois de trabalhar. Então, a gente sai na mesma linha do lado de cá, tá? Sempre na reta do... Dos olhos. Tá vendo? Um, dois, três, venho pra carreira de baixo, e daqui, eu vou entrar com a agulha na mesma altura que eu fiz ali o... Deixa eu puxar pra cá. Na mesma altura que eu entrei aqui desse lado de cá, tá? Conto os três pontinhos, saio com a agulha pra cá, aí já é igualzinho ao outro, tá? Isso mesmo. E aí, eu entro do lado de cá. Tá? Terminando os cílios. Venho com ele pra cá. E aí, eu entro do lado de cá. Tá bom? E aqui, eu vou dar o nozinho. Bom, no acabamento visível, aqui eu saí no mesmo lugar, né? No mesmo local que eu entrei. Eu sairia aqui do lado e daria um nozinho. No invisível, saio no mesmo lugar. Vou dar o nozinho. Tá? No invisível, eu só corto as duas pontas e vai ficar aqui aparente. no visível, né? No invisível, eu corto uma das pontas, empurro o nozinho pra lá, entro com a agulha e puxo aqui, ó. Aí, ele some. Então, se você quiser fazer o invisível, você não precisa vir tanto aqui pra trás. Você pode fazer em qualquer lugar do rostinho, uma vez que vai sumir. Olha só que rostinho mais lindinho. Agora, a gente vai reservar para a montagem. a gente vai montar essa parte aqui que nós fizemos até agora antes de passar para outras partes. A gente ainda precisa fazer outras partes, mas a gente precisa, eu preciso pelo menos que essas partes estejam montadas pra poder continuar explicando o restante pra você. Tá bom? Então, vamos lá à montagem. Bom, como eu falei pra você, eu prefiro colar, né? Mas você pode costurar se quiser. Então, se quiser, fica à vontade aí. O que é melhor a gente fazer aqui? Vamos prender primeiro a cabeça, tá? Cabeça, na verdade, deveria ser o último porque a gente precisa prender o bracinho e tudo, mas por uma questão de poder ficar melhor aqui pra gente ver a composição das coisas, a gente vai prender primeiro a cabeça. Aqui nós terminamos, aqui tá tu faz, você pode até deixar essa parte aqui pra frente, já trabalhamos em carreiras circulares, né? Então, não tem nada demarcando aqui a parte de trás, mas eu vou deixar essa parte do término do fio para trás, tá? Se você tem algum receio de colar, não tenha, minha amiga. Eu uso cola quente há muitos anos, inclusive eu fiz um especial aqui quando foi dos bebês frutinhas pras pessoas que estavam fazendo em alta produção pra festinhas e tudo mais, e eu testei diversas colas e tudo, todas eram ótimas, a minha preferência é pela cola quente, pela rapidez com que ela seca e você já tá pronta pra fazer outra coisa, né? O segredinho da cola quente é deixar a pistola esquentando muito, muito, mas muito bem mesmo. Eu tinha uma outra pistola, era até cor de rosa, você pode ver nos vídeos mais antigos, tive uma azul, então, que era pior, azul foi a pior que eu tive, e ela aquecia em 15 minutos, essa aqui em menos de 5 já tá pronta, mas ela já tá aqui a uns 15 minutos, tá? Então, aqui, deixa eu colocar esse aqui que tá acabando o fio, o refio, assim já vai pegando o outro, né? Então, aqui, ó, coloca aqui no meio e na borda você vai com cuidado, tá bom? E aí, é só, eu vou colocar aqui virada pra mim, tá? Pra mim também fica bonitinho. É só assentar a cabeça, ó, tá? e pronto. Bom, colocar a cabeça primeiro é muito bom porque você já determina a frente, né? Quando você começa a colocar os bracinhos primeiro, se você colocar a cabeça um pouquinho torta, dá pra saber que ela tá torta. Aqui, é muito mais fácil de acertar a frente, porque o lado que você colocar os olhinhos já tá determinado, é a frente, né? A minha cola aqui tá assim, bastãozinho, já é a frente. Então, agora, tudo que você fizer vai ter que ser direcionado pra cá. É muito mais fácil, tá? Deixa eu afastar um pouquinho aqui o meu alfineteiro. Então, agora, a gente vai colocar aqui os bracinhos. Então, a gente pega o bracinho, colinha nele, eu primeiro prefiro colocar só aqui na parte aqui, nessa parte aqui, e com ele virado pra mim, eu fixo aqui, tá? Você pode, deixa eu só segurar mais um pouquinho, vou mostrar com o outro, você pode colocar com o bracinho levantado, reto, aqui, mas assim, tá? Coloca o bracinho aí como você quiser, e observe que ele tá bem aqui na lateral, tá bom? Então, agora, eu prefiro deixar assim, porque se eu quiser ele mais pra frente assim, aí eu passo cola um pouquinho mais aqui, tá bom? A mesma coisa com o outro, E aí, só segurar um pouquinho aqui, dois minutinhos aqui, já é mais do que suficiente, tá bom? E agora, a gente vai às perninhas, as perninhas é um detalhe assim, seguinte, vou colocar a perninha aqui, porque eu vou precisar dessa bonequinha sentadinha pra mostrar pra você cabelos e outras partes, mas o ideal é colocar todas as outras partes, porque a perninha é o que vai manter ela sentada, e aí você pode achar o ponto de equilíbrio aí da perninha da sua bonequinha. Coloca uma do lado, outra do outro, ó, e aqui ela já se mantém, então, é aqui que ela deve ficar, tá? Então, eu tiro uma aqui, e... E prontinho, então, a gente já tem aqui a bonequinha sentadinha aqui, bom, você não tá de frente pra ela, mas você tá vendo que ela se mantém firme e sentadinha, olha só. Agora, a gente vai fazer, é, continuar aqui a caracterização dela, tá bom? E vamos fazer, então, agora, a pala que fica aqui. Como você pode ver, a característica desse bebezinho aqui, a graça dele é ter esse baita cabeção aí mesmo, né? Então, o que que acontece? Se a gente fizesse aquela manga com bufante e tudo mais, não ia aparecer muito, tá? Por isso, essa pala que a gente vai fazer aqui, ela é o ideal pra esse tipo de bonequinha. Anota bem essa pala, porque a gente vai usar ela em outras bonequinhas também, tá bom? Todas elas que tiver essa pala, pra que que a gente vai criar outra? Se essa é tão perfeita e ela se distingue muito mais pela cor da roupa do que por esses detalhes tão pequenininhos, né? Ó, a gente vai começar aqui fazendo 30 correntinhas e não faça essas correntinhas apertadas, tá? Tá bom? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, laçada na agulha, conta duas correntinhas pra trás, na terceira você vai fazer quatro pontos altos juntos, tudo na terceira correntinha. agora a gente vai continuar fazendo com pontos altos alongados, tá? Então, vamos lá, olha, uma laçada na agulha, pega na alcinha daqui, puxa uma laçada, com mais uma laçada você tira só uma da agulha, depois tira duas e depois duas, ponto alto alongado. Daqui até o final a gente vai trabalhar com esse ponto. e a gente vai fazer dois pontos altos alongados e um aumento também com ponto alto alongado. A gente vai seguir assim até o final ali. Na verdade, faltando três pontos pra acabar aqui, ó, se você quiser você até marca, um, dois, três, aí põe o marcador. Tá? Então, até um ponto antes desse marcador, a gente vai trabalhar desta maneira. São dois pontos alongados e um aumento de ponto alto alongado também, tá? E chegando aqui nos três últimos pontinhos, que era esse marcador aqui, a gente volta ao ponto alto comum. E a gente vai fazer no próximo quatro pontos baixos juntos. E aí, a gente vem aqui nesse primeiro, puxa uma laçadinha aqui, corta o fio, se você vai costurar, aqui é difícil costurar, viu? Mas, se de repente você insiste em costurar, aqui você vai deixar um fio mais comprido. eu por enquanto vou deixar assim, tá legal? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui minha bonequinha. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai passar por aqui, parece uma golinha, né? Aí, se for comparar lá com os vestidinhos, é a pala do vestido mesmo, e essa palinha, ela desce aqui, ó, sobre o bracinho, tá? E aí, você vê como é que ficou na sua bonequinha, se você acha que tem necessidade de colocar mais pontos aqui, você coloca, mas, se você for seguir esse tamanho aqui que eu tô fazendo, então, eu acho que isso aqui tá tudo ok, tá? Eu vou colocar aqui um alfinete, dois, na verdade, um em cada ponta, que é pra poder começar a passar cola lá atrás, eu acho melhor, tá bom? Então, aqui atrás, não precisa sair um monte de cola, não, tá? Só assim, ó, em cima, a gente vem aqui pra trás, aqui pra frente, a gente estava atrás, ó, se você quiser passar em cima do bracinho, passa, mas não tem muita necessidade, tá? se a sua cola tiver aí bem quente, como eu falei pra você deixar, quanto menos cola você colocar, melhor, porque borra menos, tá? Agora, esse lado de cá, eu vou, opa, eu vou passar cola, ó, tá vendo? Vou trazer esse fio pra cá, e aí, esconde o fio e cola a golinha. Prontinho, tá? E aí, a gente tem um acabamento bem legalzinho aqui, tá? Quando a gente for fazer as decorações, a gente se preocupa mais com isso, no momento, a gente tem a bonequinha que fica sentadinha, olha só que gracinha, e super bonitinha. Então, agora a gente vai continuar aqui com o nosso projeto. Momentos finais e é muita emoção, né? Eu fico assim, doidinha, pra terminar o trabalho, ver ele pronto, pra ver se o que eu planejei na minha cabeça está saindo assim, de acordo, se vai ficar igual. Bom, eu não sei se você sabe, mas eu já fiz bebês reborn por 12 anos, então, às vezes, às vezes não, muitas vezes, aquilo que a gente idealiza não sai no projeto, o projeto não sai de acordo com aquilo que a gente veio idealizando, mas a gente tem uma grata surpresa, porque parece que eles estão tomando vida própria e, às vezes, fica bem melhor do que a gente planejou, na verdade. E isso, você vai fazer comigo agora, finalizando a sua Baby Cinderella. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.